Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Vou começar mais um vídeo agora aqui com vocês Acabei de finalizar então aqui o nosso vlog de ontem que vocês viram que foi o nosso tour aqui que nós fizemos nesse barco fantástico e agora eu vou comer a paella que eu falei para vocês que eu estava com vontade de comer e eu vou então lá no centro que tem ali a la paella que foi a minha amiga Lila que me indicou para comer essa paella lá então agora eu vou almoçar, vou filmar para vocês, vou ver se eu consigo filmar ali dentro então do restaurante se eu não conseguir pelo menos umas imagenzinhas eu faço para vocês e aí depois vou continuar a cultura aqui em Sevilha, vou ver aí onde que eu vou ainda então bora lá continuar aqui em Sevilha fazendo o nosso turismo com o ônibus verde que ainda tem mais lugares que eu posso descer ainda, inclusive tem aí mais amanhã que eu posso ir também são três dias que ela fez para mim ali pelo preço dos dois dias no caso que eu comprei com ela então agora vamos lá almoçar porque eu estou com fome gente, estou aqui dentro do ônibus ele tem arzinho condicionado e a mulher falou para mim que se eu fosse a pé lá daria uns 20 minutos lá onde eu quero comer a paella e se eu fosse no ônibus demora uma hora então eu prefiro demorar uma hora aqui dentro fresquinho do que caminhar 20 minutos esse solando e uma hora da tarde né então vou fazer aqui, se eu ver que dá para descer em algum lugar eu mudo meu vlog aqui no meio do caminho vocês sabem que eu não sou muito de programar as coisas né então se eu achar que eu devo barrar aqui em algum ponto antes da paella eu barro se não eu vou até lá para almoçar se não também se eu achar que eu devo parar eu paro porque quando a gente está fazendo o que a gente gosta a gente não sente fome daí eu acabo tomando uma aguinha e a hora que eu pegar novamente o ônibus eu acabo indo lá para almoçar então gente, a vida como ela é né, voltei aqui para casa no final das contas eu vou ali buscar uma coisinha para fazer de almoço porque acabou com meu outro celular, acabou a bateria, eu não deixei carregando durante a noite e acabei tendo que voltar aqui para casa para carregar ele, eu falei bom então já coma alguma coisinha em casa e a mãe deixa a paella para amanhã né ou então para depois da manhã gente, 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 nunca vi tanto turista na minha vida, viu muita gente acho que começa a chegar final de semana né, começa a ter bastante gente olha, fiz um acampamento aqui ó, nessa sala aqui porque é a sala que tem ar-condicionado então a gente chega da rua à noite e está morrendo de calor e esse ar-condicionado aí faz toda a diferença então eu trouxe a minha cama aqui e deixo aqui até a hora de eu dormir depois da hora de dormir já está fresquinho, eu vou lá para o quarto na camona então agora eu vou lá buscar um vinho ali no supermercado aqui pertinho de casa mesmo e vou também buscar alguma coisinha para comer, volto, faço rapidinho e já vou para a rua de novo então bora lá no supermercado fazer a compra para o almoço vou fazer um almocinho rápido vou fazer um macarrão que é rápido de fazer, vou comprar um molho pronto já faço o molhinho, ponho no macarrão como dou uma descansadinha, descarrega ali o que eu já fiz que está no cartão de memória também já passo ali, já carregou daí o celular, o outro que eu deixei para carregar que esse aqui eu estou com o velhinho porque o velhinho ele estava carregado, mas o velhinho não está mais suportando eu preciso fazer um... como a gente fala quando a gente reseta todo o celular para voltar a ser como era antes, a carga, a capacidade que ele tinha agora ele não tem mais, sabe? então eu acabei que... eu levo ele numa emergência mesmo mas ele não funciona muito então eu deixei o outro que é o melhor carregando e esse aqui agora que eu estou filmando com vocês mas ele está meio travando, sabe? então não dá então agora eu vou aqui no supermercado do dia eu não queria vir aqui porque aqui é tudo mais caro, né? mas o meu vinho acabou e eu... ai, à noite eu gosto de chegar, ligar aquele ar-condicionado lá e dar uma relaxada, sabe? então eu vou comprar aqui mesmo e depois eu... na outra hora eu vou lá fazer a compra lá então eu vou desligar agora porque não pode filmar aqui dentro nada, vou ver se tem ele que é um tinto gostoso esse aqui, ó, gente ele custa R$2,99 ou... é R$2,99 mas ele é bem gostoso, sabe? já é a segunda garrafa... terceira garrafa que eu estou comprando dele e ele é bem bom eu vou levar então essa daqui e vou ver mais alguma coisinha pra... pra pegar não dá vontade de ir embora, viu? meu Deus, como é gostoso o ar-condicionado bom, eu não vou mostrar a partir de agora porque eu vou tirar essa roupa aqui vou ficar mais à vontade só de camiseta então pra eu não ficar aqui tentando esconder aqui a parte de baixo eu vou parar o vlog agora e volto quando eu já estiver na rua já indo pra... novamente o passeio tá legal? assim é de vinho, né, gente? porque ninguém é de ferro e uma tacinha só não vai atrapalhar o meu... o meu passeio da tarde, não só pra acompanhar o almoço aproveitar e falar pra vocês aqui, olha esse vinho aqui, olha já é a segunda garrafa que eu comprei dele eu gosto de vinho rosê também, sabe? então esse aqui da Senhorio de Ondas Rioja esse aqui é gostoso e eu comprei aqui nesse Mercado Dia também ele custou R$2,90 foi daqueles primeiras vezes que eu vim aqui que eu comprei e também... e aquele... e aquele... e aquele um... é... tinto, né? que eu comprei agora também que eu também gostei bastante e acabei comprando de novo que é esse daqui, olha Major de Castilha esse aqui é bom também agora já esses dois aqui, olha Fidêncio apesar que eu comprei eles a segunda vez que eu fui lá depois eu vi que era o mesmo acabei não gostando tanto que tá aqui esse restinho que não consegui tomar e esse aqui também que foi um que eu falei que era bonzinho num vídeo que eu fiz eu falei que era bonzinho mas já vi melhores e acabei que eu não consegui tomar ele e esse aqui também o branco também da mesma marca também olha meio vidro de... meio litro de vinho aqui também não consegui usar pra cozinhar esses dois aqui mas eu não gostei, viu? não tomaria... não compraria de novo não comprarei de novo na verdade agora já o Major de Castilha eu comprei já ele de novo e esse que eu tô tomando também aqui que esse que eu mostrei pra vocês agora também já é a segunda vez que eu tô comprando e eu gostei vinho, ele é só esquentar sabe gente? mas ele não vem com pimenta esse e como eu gosto de tudo tudo apimentado acho que exagerado mas tem importância que eu adoro pimenta como eu gosto de tudo apimentado então agora é só colocar uma pimentinha aqui e ele já fica aí pronto pra jogar em cima do macarrão gente, olha eu não sou muito a favor de molho pronto pra macarrão eu gosto de fazer meu molho de tomate e fazer ele caseiro comprar os tomates e fazer mas esse aqui agora eu acabei de colocar ali pra esquentar pra pôr no meu macarrão e experimentei um pouco muito gostoso, viu? ele se assemelha muito mesmo ao caseiro tanto que tá aqui só frito caseiro muito gostoso adorei ele vou comprar outras vezes ainda bem que eu comprei dois dele, viu? pronto, gente está pronto olha que massa bela apesar de eu estar na Espanha mas que bela massa andamos a mangiare que estou aí com fome misturando um pouquinho de espanhol estou com hambre bom, gente acabei de almoçar aquele pratão de macarrão que eu comi estou com o pandu estourando aqui com o panduzinho cheio aquele tanto comer tomei meu vinhozinho tô bem relaxada nesse arzinho condicionado que está tão gostosinho aqui que está dando preguiça de sair de novo estou com uma camiseta que está toda manchada que é uma camiseta que eu gosto de ficar em casa eu acabei fazendo tudo de uma progressiva no cabelo sozinha aqui em casa porque a gente tem que economizar né? a pessoa que viaja não tem dinheiro para ficar indo no salão de cabeleireiro tem que fazer sozinha então eu usei meu produto que eu trouxe do Brasil que é um produto fácil de fazer e acabei manchando a minha única camisetinha que eu tenho para ficar aqui em casa então olha isso toda manchada então eu estou aqui com a minha camisetinha com a preguiça de sair de novo e vou finalizar esse vlog aqui que foi esse dia que a vida como ela é que não deu certo que acabou ali a bateria tive que voltar para casa comer meus planos eram de comer a paeja lá no centro acabei não comendo então ficou o episódio de hoje aqui o vídeo de hoje da vida como ela é bom eu vou pedir para vocês deixarem aqui um like para mim até porque esse like é que me fortalece para estar saindo e fazer outras coisas para vocês mesmo quando eu estou com preguiça então deixe seu like se inscreve no canal compartilhe o vídeo e eu espero vocês aí no próximo vídeo que vai ser amanhã mas que provavelmente ainda vai ser hoje porque eu vou sair ainda mais tarde para continuar fazendo vlog no turismo do ônibus então eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha e espero vocês aí no próximo vídeo tchau tchau